Vamos analisar o Bitcoin e mercados após a divulgação do payroll que surpreendeu todo mundo hoje. Vou comentar para vocês a minha visão sobre tudo isso. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar ou então o seu dislike aí, né? Porque tem muita gente me chamando já de cavaleiro do apocalipse. Mas, pessoal, eu não estou aqui para causar medo, terror nem nada. Estou falando para falar a minha visão aqui, você pode concordar ou não concordar. Se você quiser deixar aqui a sua visão no comentário aqui abaixo, com certeza eu vou estar lendo aí, tá? Agora eu vou estar com um pouco mais tempo, porque eu estava tentando aqui interpretar um pouco o que está acontecendo nesse momento no mercado. Está muito difícil, tá? Já antecipando para vocês o Bitcoin aqui, eu estou em cima do muro nesse momento do Bitcoin. Está bem difícil aqui de poder tomar uma decisão. E eu estou tomando decisões aqui mais para as altcoins, tá? Eu vou comentar para vocês um pouco mais aqui então ao longo desse vídeo, tá, pessoal? Então, basicamente, o Bitcoin aqui tem vários indicadores aqui que estão bearish, tá? Então, a gente pode ver o RSI aqui fazendo topos descendentes aqui, enquanto o price action fazendo topos ascendentes, tá? Isso aqui é bearish aqui no de 4 horas. Também outros tempos gráficos é a mesma coisa. A gente rompeu esse canalzinho que estava formando aqui para baixo. Agora formou uma resistência aqui também no canal que a gente estava formando. Só que o Bitcoin, pessoal, ele é complicado aqui, tá? Mesmo com o DXY subindo muito forte, ele não deu uma... Eu vou comentar, inclusive, sobre o DXY daqui a pouquinho, fica aí no vídeo. Ele não deu aqui um espaço aqui, tá? E, na verdade, está uma região que eu considero aqui de não... De não operação aqui, de no trading zone aqui, basicamente. Porque está complicado, tá, pessoal? Para mim, o Bitcoin aqui realmente tem que pegar ou pegar liquidez mais acima aí, tá? Ou então recuar aqui um pouco mais, você poder avaliar, entrar na operação de short. Ou então nessa região aqui, próximo dos 20, 2 mil dólares. Posso até avaliar 21.800. Posso avaliar, dependendo de entrar numa posição de long, dependendo como o mercado vai se comportar, tá? Mas no Bitcoin, eu estou sem tomar nenhuma atitude nesse momento. Estou focando aí, na verdade, em shortar altcoins, que eu estou chegando à oportunidade. E essa altcoins eu vou estar divulgando aqui também no grupo VIP aqui, tá, pessoal? Então não deixe de participar do grupo VIP. Tem o link aqui abaixo, na descrição, tá? Para você participar, vou deixando o comentário fixado também. Lá eu vou estar compartilhando as oportunidades que eu estou enxergando no mercado. O mercado está bem difícil de encontrar essas oportunidades, mas o que eu enxergar ali, que eu vejo que tem mais chances de dar certo, eu vou estar compartilhando com vocês ali, tá bom? Tem até uma planilha bacana que eu estou montando ali. Ontem eu fiquei trabalhando o dia inteiro para chamar essa planilha, para ficar bacana ali, tá? Então participe do grupo VIP, você vai gostar. Se você quiser receber aqui análises mais frequentes do Bitcoin, tá? E eu vou também estar fazendo vídeos individuais de algumas altcoins que eu estou também de olho, se torne aqui membro do canal, tá? Eu estou aqui elaborando isso aqui, tentando agora montar uma estrutura que eu possa, de fato, mostrar análises mais frequentes do Bitcoin e também dos trades em altcoins que eu vou estar aqui fazendo, tá, pessoal? Então tem essas opções para você aí. Lembrando que o grupo VIP, ele é gratuito para quem é afiliado, tá bom? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin aqui agora, basicamente a minha... O que eu estou fazendo aqui agora é esperar o Bitcoin, tá? Por quê, tá? Basicamente aqui, pessoal, a gente tem muita liquidez nessa região aqui dos 25 mil dólares, tá? Então, para mim, o Bitcoin, ele pode ser atraído aqui. Se é SP500, dá aqui, fazer mais um sinal aqui que pode subir, tá? Que eu estou achando um pouquinho difícil, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O Bitcoin pode dar essa pernada para a região dos 25 mil e 200 dólares. Aqui eu tenho ordem de venda no spot, tá? Comentei para vocês e não mudei a opinião. Eu estou aqui com ordem de venda no spot. Se Bitcoin pegar aqui, vou estar vendendo mais da minha posição, da minha banca de trade, tá? Não são posições de hold a longo prazo. É minha banca de trade para diluir o meu risco, tá? Aqui agora, no curto prazo, eu estou em deciso em relação ao Bitcoin se ele vai pegar essa região aqui primeiro ou se vai voltar para essa região que diz 22 mil e 200 dólares, tá? Eu não sei dizer para vocês, de fato, o que vai aqui acontecer. Então, eu vou esperar primeiro aqui ver uma das regiões, buscar aqui para poder tomar a decisão e vou mais adiante comentar para vocês sobre isso, tá? Mas para mim, me parece aqui, tá? Eu não quero incentivar ninguém a tomar nenhuma posição aí. Me parece que Bitcoin, ele deveria aqui, que seria mais natural aqui, de buscar, atestar essas regiões do CPR mensal aqui, tá? Então, aqui, cadê o meu indicador de CPR? Ih, sumiu o meu indicador de CPR. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu dar uma pausa aqui para eu botar o indicador de novo. Só um momentinho. Aliás, em vez de pausar aqui o vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar aqui o indicador de CPR aqui durante a gravação do vídeo para o pessoal saber qual que é o indicador que eu uso aqui, tá? Então, basicamente, é o CPR, esse aqui que eu uso, CPR by QGS, eu seleciono ele. Quando você abre ele aqui, ele fica muito sujo, com muita coisa, tá? Então, você vai aqui nas configurações do indicador, daí você tira aqui o diário, tira também aqui o de amanhã, semanal, deixa só o mensal aqui, tá? Basicamente, só o mensal você tira, o resto tudo você desabilita aqui no indicador. E depois, vai aqui no mensal e basicamente é isso, tá? Aqui não vou mudar as cores, mas geralmente eu gosto de botar as linhas centrais aqui, as linhas centrais do indicador. Essas aqui, basicamente, eu gosto de achá-las em branco, tá? Deixa eu ver se está certinho aqui. Não. Vou botar aqui em branco. Eu acho que é isso. Tá, agora está certinho. Então, essas aqui são em branco e o resto eu deixo basicamente igual, tá? Não mudo nada. Então, aqui está, então, os indicadores, aqui o CPR mensal. Para mim, faria sentido, então, o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui próxima aí, dessas regiões dos 22.200 dólares aqui, até a região aqui dos 21.300, tá? Seria, digamos assim, mais saudável ele fazer essa correção, tá? Porque a gente está bem esticado, pessoal. A gente subiu aqui praticamente, se a gente pegar aqui... A gente subiu aqui praticamente, pessoal, um pump muito violento aqui de quase 44%, tá? Então, para a gente fazer mais a pernada, seria interessante recuar um pouco mais, mas isso não impede ele simplesmente a partir daqui disparar, tá? Então, como eu não sei o que vai acontecer, eu estou aí esperando um pouco mais aí o preço se movimentar, tá? Mas para mim, estou preparado. Se ele buscar a região dos 25.200, eu vou estar, então, vendendo no spot e já vou com... Estou com alguns alertas para poder aí avaliar. Se eu estiver aqui, então, trabalhando aqui de olho nos gráficos, talvez avaliar já entrar em posição de short, tá? Mas tome muito cuidado, se você quiser entrar em posição de short de Bitcoin aqui, você tem que botar um stop acima da região dos 25.800 dólares, tá? Porque se romper essa região dos 25.800... Lembrando que a gente pode fazer sombras grandes também, tá? Então, pode ter um short squeeze aí. Então, é bom você dar uma margem legal aí, tá bom? Mas se romper essa região dos 26 aqui para cima, pessoal, na minha opinião, tem grande chance de lá buscar a região dos 27.500, 28.000 dólares, tá? Mas para mim, aqui é uma região que eu estou trabalhando aqui nessas faixas de preço. Se o Bitcoin buscar essa zona aqui e ter dificuldade de romper essa região aqui, por exemplo, dos 20.400 para cima, já pode ser uma excelente oportunidade, tá? Então, bota um alerta para você aí no seu gráfico. É uma região que eu acho que vai ter... Tem bastante liquidez aqui, conforme eu já comentei para vocês aí nos últimos vídeos. E vou estar tentando buscar uma oportunidade de short aqui nessas regiões, então, para o Bitcoin. Então, liquidez na região dos 22.200, também aqui na região dos 20.800, aqui olhando o mensal, e depois lá nos 8.500 dólares, tá? Essas aqui são as regiões que eu estou de olho para o Bitcoin. No curto prazo aqui, sete dias, não tem muita coisa, tá? Basicamente quase a mesma coisa aqui surgindo. Não tem muita novidade para vocês. Acho que também aqui no 12 horas também não tem muita novidade, mas tem liquidez formando aqui um pouco acima. Então, eu... Está um pouquinho difícil de poder tomar uma decisão aqui no Bitcoin. Na BitMEX aqui, pessoal, acho que não tem nenhuma novidade, se bem que sumiu aqui alguns indicadores aqui agora. Não sei por que que sumiu. Vamos ver se vai aparecer de novo aqui. Agora sim. Então, esses são os valores aqui, então, da BitMEX. Vou deixar aqui no vídeo, se você quiser dar uma olhada. Mas está difícil de tomar decisão, mas a gente vê que tem liquidez aqui até essa região aqui dos 21.200 dólares. E bastante aqui nessa região próxima aqui dos 21.800, tá? Para mim, faria sentido realmente o Bitcoin voltar para essa zona aqui, buscar uma parte da liquidez para poder fazer mais uma penada de alta. Seria natural aí fazer um pouco disso. Porque só subir aqui tem que ter muita força, pessoal, tá? Eu acho que... Não sei se Bitcoin está tão forte assim nesse momento, tá bom? Mas vou aguardar. Estou interessado nas altcoins aí, tá? Que eu vou comentar um pouquinho mais para vocês aí sobre isso. Então, caras, a SP500 aqui está incrível. Subiu bastante, mas olha só. Fez aqui um movimento que já acho bastante bem perigoso aqui para os touros, tá? Então, tome cuidado. A SP500 aqui foi testar essa região dos 4.200 pontos. Eu falei para vocês que essa região dos 4.200 pontos... Eu acho difícil a SP500 ficar acima, tá? Comentei para vocês há bastante tempo isso. Que não acreditava a SP500 ficar acima da região dos 4.200 pontos. Foi exatamente o que aconteceu. Até o momento, eu estou correto até esse momento, tá? Vamos aguardar um pouco mais. Ainda é cedo para dizer. Mas a SP500 fez o seguinte. Ela perdeu aqui essa região. Fez um fundo. Foi testar aqui a região de 0.800. E parece que está querendo fazer aqui um Dead Cat Bounce, tá? Então, para mim, está parecendo aqui que a SP500 vai fazer um fundo mais baixo. Começar a reverter a partir daqui. A mesma coisa estou vendo aqui para a Nasdaq aqui também. A Nasdaq está fazendo algo bem parecido. Repetindo o que a SP500 fez aqui. Então, deixa eu mudar o tempo gráfico. Tempo menor aqui, tá? Então, obviamente, tempos menores. A Nasdaq fez basicamente a mesma coisa aqui também, tá? Então, buscando a região de 0.68, resistência. Chances grandes de fazer aqui, então, um fundo mais baixo. O DXY hoje, então, pessoal, disparou aqui, né? Parece que buscou finalmente um fundo. Está parecendo que agora sim buscamos um fundo para o DXY aqui no 100.8 aqui, tá? O DXY subiu muito forte hoje. Estava subindo já ontem aí, né? E hoje aqui com o anúncio do payroll subiu muito, bastante aqui. Então, parece que o mercado ficou, enxergou isso aí com um sinal um pouco, bastante ruim. O fato do payroll ter saído muito alto. Significa que o desemprego está muito baixo, né? Essa é a questão. E o mercado está olhando mais pelo lado aí, pelo que eu estou vendo aqui pelos gráficos, né? Pelo como o mercado está se comportando aqui agora, pelo menos no curto prazo. O mercado está chegando isso aí com maus olhos, né? Significa que apesar de a gente não estar entrando numa recessão aqui agora, a recessão não parece estar tão perto assim, né? Essa visão, mas o Fed tem um espaço muito maior para apertar mais ainda nas políticas monetárias, né? Já falou que não vai reduzir taxas de juros esse ano, não vai ter o pivô, né? Que o mercado está tão esperando. Então, acho que o mercado já está ciente disso, que isso não vai acontecer. Esse pivô só vai acontecer, na minha opinião, pessoal, se começar a quebrar muita coisa aí, tá? E está longe de quebrar, pelo menos aí, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está bem aquecido e o resultado das empresas estão saindo aos pouquinhos, algumas não saíram bons aí. Mas, para mim, o mercado tem... o Fed vai ter um espaço bom para trabalhar aí em relação a isso, tá? Mas lembrando vocês que até, inclusive, encontrei esse tweet aqui no Twitter falando sobre isso, né? Aqui, ó, o mercado muito forte, né? Tá aqui, ó, mas a recessão, tá aqui, ó, 50 anos de... Pra gente, a máxima de desemprego lá nos Estados Unidos, em 50 anos, né? Então, o pessoal falando sobre recessão. Mas vale a pena lembrar aqui, eu comentei para vocês na minha análise aqui do macro, né? Que eu mostrei aqueles gráficos para vocês, vou deixar o link aqui em cima. Que sempre de uma recessão, antes de uma recessão, a gente tem aqui o desemprego em valores mínimos, tá? Todas as recessões foram assim, desde 1980 praticamente aqui, 90 quase, né? Todas as recessões, elas precederam com a curva de juros aqui, né? É bastante negativa aqui, né? Abaixo de zero. E com desemprego muito baixo, tá? Isso aconteceu com todas as recessões. Por que será que agora vai ser diferente, tá? Esse aqui é o ponto principal. Então, tome cuidado com a questão do desemprego. Não quer dizer que agora a gente vai ter o desemprego... Não tem desemprego nos Estados Unidos. Que a gente vai ter, então... Que a gente vai ter, então, no caso, não vai ter recessão, tá? Tome muito cuidado. O macro está péssimo ainda aí, tá? Na minha opinião. E tem muita água para rolar aí, tá? Eu acho que não consigo pensar em boom market nesse momento aí, olhando a situação atual do macro, tá bom? O que mais tem para vocês aqui? Bom, esse question não é tão importante. Caras, então, vou comentar aqui rapidamente. Falei sobre o SP500 DXY, né? Vou comentar para vocês rapidamente, então, sobre o resto do mercado. Então, assim, já que eu não estou aqui posicionado no Bitcoin, não estou interessado em fazer long também nessa região. Eu acho que agora, com o SP500 aqui dando essas... O DXY subindo, com o SP500 aqui... Ela perdendo força, eu não estou interessado em fazer long com o Bitcoin, mas shortar, não estou interessado em shortar, porque eu já estou shortando algumas altcoins aí, tá? Estou buscando short nas altcoins, porque se o Bitcoin corrigir aqui, pessoal, a chance maior aqui de ganhos para a gente... Short nas altcoins vão estar ganhos muito maiores, na minha opinião, tá? Então, estou mais interessado em shortar altcoins nesse momento do que shortar o Bitcoin, tá? Bitcoin que não está aqui caindo tanto com essa subida do DXY, ainda deveria estar caindo mais, então, isso é um sinal de certa forma de força aqui também nesse momento. Então, vou aguardar um pouco mais Bitcoin, assim que eu tiver alguma posição, eu passo para vocês. E esse foi o motivo também de ter demorado aqui para trazer análise para vocês, pessoal, porque eu ficava aqui realmente tentando encontrar aqui alguma coisa com Bitcoin e não conseguia ver nada claro aqui, tá bom? Então, assim que eu tiver mais clareza, eu vou passar para vocês aqui com certeza no vídeo aqui rápido, tá bom? Então, cara, as altcoins, a dominância do Bitcoin, ela está caindo nesse momento. Então, muito dinheiro pode acabar indo para as altcoins nesse momento, que a gente pode ver a dominância caindo, né? Então, numa tendência de alta do Bitcoin, com certeza as altcoins podem ter ganhos com essa subida. Só que tem que cuidar aqui, estou vendo também o total da capitalização aqui do mercado, em relação, tirando, descontando o Bitcoin. A gente pode ver que deu uma subida muito forte, né? Deu uma subida aqui forte e está com dificuldade de subir mais. A gente está vendo, inclusive, divergência aqui também no RSI, não está com tanta força aqui agora o mercado. Então, para mim, pode ser que a gente está fazendo um topinho aqui. O mercado já das altcoins, ela deu uma boa subida também, tá? Então, na minha opinião aí, não sei não, porque inclusive a gente está em uma região de resistência aqui também nesse momento, né? A resistência é bem clara desse mercado de altcoins. altcoins, então eu não estou botando tanta fé. Obviamente, eu estou buscando altcoins que estão com um long short ratio muito elevado, que está todo mundo acreditando que vai voltar a subir. Essas altcoins que eu estou interessado em shortar, tá bom? Então, não deixe de participar do grupo VIP, eu vou estar compartilhando com vocês ali as minhas, as meus trades com altcoins, tá bom? O que eu estou fazendo nesse momento, que eu estou olhando para hoje, amanhã, no final de semana, eu vou estar, com certeza, olhando várias oportunidades aí em relação às altcoins, tá bom, pessoal? E também não deixe aí de criar sua conta na PrimeSBT, porque semana que vem eu vou estar divulgando mais aí um cupom de 200 dólares para você operar na corretora, tá? Então, crie sua conta na PrimeSBT hoje mesmo. Se você quiser já operar, você pode ganhar aqui até 7 mil dólares de bônus para você operar na corretora, dependendo da quantidade de depósito que você fizer, é 7% do valor do total de depósito que você fizer aí, tá bom? Então, crie sua conta na PrimeSBT, semana que vem tem um cupom, mas é uma corretora que você pode, inclusive, aqui operar a SP500, vários índices aqui, commodities, é bem interessante, tudo usando essa margem em Bitcoin ou STT, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aquele like para eu apoiar, se inscreva no canal e, com certeza, no final de semana, eu vou estar aqui mais de olho, vou ficar um pouco mais tranquilo aqui trabalhando no final de semana para poder ficar mais livre aí para o carnaval, porque vamos ver se eu vou conseguir, pessoal, porque o mercado está bem complicado mesmo, tá bom? Então, no mais, é isso. A gente se vê aí amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho